Deixando a viatura do terceiro distrito policial, o chefe de investigação Barbosa, ele acompanhado do policial Seu Orestes, os dois estão chegando de uma missão. É que um casal praticou um assalto a um posto de gasolina aqui na Avenida Maranhão. A gente já tem alguns informes, a gente está também contando com a colaboração tanto da imprensa como da população, que nos auxilia no nosso trabalho de investigação. E com certeza, eu já recebi alguma informação sobre esse casal. E a questão de honra aqui da equipe do setor de investigação sobre o comando delegado Rodrigo, é identificar esse casal, que já identificamos outros casais e pedimos preventiva. E com certeza, com essa divulgação, vai ajudar nosso trabalho e com certeza nós vamos prender esse casal. Barbosa, a gente vê aí, o homem está de capacete, mas a mulher é de cara limpa, como a gente diz na gíria policial. Eles entram ali no momento em que eles entram, vão até a sala onde o dinheiro com certeza é guardado e depois sai naturalmente aqui desse posto. Correto, a coisa está tão esculhambada que o pessoal faz as paradas deles, eles não estão nem aí para se ter em câmara. Em câmara, eles sabem que a impunidade que reina nesse país é grande. Eles fazem, a polícia faz nosso trabalho, tanto a polícia civil como o militar. A gente, quando não pede em flagrante, a gente pede preventivo, mas a questão é que em poucos dias esses indivíduos se encontram já de novo praticando crime. Mas independente disso, a polícia vai continuar trabalhando e continuar prendendo esses indivíduos. Um casal assalta um posto de gasolina na zona sul de Teresina, mais precisamente na Avenida Maranhão, na lente e na tela da poderosa TV Antena. 10!